João Fonseca tá voando! Depois de conquistar o título do US Open Junior, ele tá na Europa com o time Brasil BRB, ajudando e acompanhando os treinamentos pro confronto contra a Dinamarca pela Copa Davis. A gente conversou com ele sobre essa oportunidade e sobre os próximos passos na temporada. Acompanhe! Experiência na Copa Davis com o time Brasil BRB. É minha terceira vez junto com o time. E, bom, eu acho uma experiência incrível acompanhar todos esses personagens melhores do Brasil. Então, é muita experiência envolvida, ainda mais que eu tô nesse processo de transição, ver como é que eles treinam, como é que é a rotina deles, como é a alimentação. E conhecer também os ídolos, né, que me inspiram. Então, com certeza, é muita maturidade envolvida. Oportunidade dada pela CBT. Eu acho muito legal da parte da operação. Assim, eu e Pedro, que estamos aqui agora, a gente com certeza está aprendendo muito, a gente está junto no quarto, conversando sobre os atletas. E com certeza estamos aqui pra ajudar, no máximo, o capitão e a equipe. Além da brincadeira, vem muita experiência, como eu disse. e só tenha ganhado. Próximos passos na temporada. Volto pro Rio depois daqui. Não sei pra décima, vou ficar no Rio ainda, tenho que decidir como treinador. Mas devo jogar o challenge do Brasil. O Brasil é o nome da América do Sul. E do Brasil também. Mas não sei ainda onde é que eu vou começar. E pelo final do ano tem a Mabicamp. 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 Mabicamp.